Fala galera, olá a todos, Lancierto Games falando mais um vídeo para vocês Já sabe, domingão é dia de que, é dia de BattleBlock Feeding Só que hoje eu estou afim de me distrair, eu quero ir para o Arena Porque esses últimos gameplays só estou pegando pack idiota, mal feito Então eu estou um pouquinho cansado já gente, de verdade Quero relaxar um pouco, e eu acho que para eu relaxar bem é só no modo Arena O que se eu perder pelo menos faz parte Vou ficar toda hora nesse negócio de... Pô gente! Caramba! Tá impossível filho! Vai! Além disso atrapalha que é uma beleza né? Não! 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 Sacana! Acab кв! Ah, eu ainda fiz voo para a parte contrária, né? Já não faz, ainda por cima. Cara, é muito mal feito isso, gente. Esse daqui é muito mal feito, meu querido criador do céu. Esse aqui foi muito mal feito, muito mal projetado. Comecei com um a zero porque muito mal feito. Eu finalmente consegui ganhar uma chance de chegar lá em cima. Mas não é o meu gol, essa porcaria aí. Oh my goodness gracious! Isso é ridículo demais, gente. Boa! Gostoso! Tá bom assim? Boa! 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 Carol, você é muito esfogado, cara. Sério, é eu mesmo. E ainda tu chupa pela virada aí, ó. Chupa aí, ó. Não caiu? Chupa. Agora sim, está honesto, está justo E ainda é muito ruim Mas aquele primeiro é ridículo Oh louco Ah tá, é muito chato Não é uma cor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corra! Cara, que packs mal feito O que é isso? Isso aqui é ridículo O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tá bem que isso é arena gente, ninguém fica travado Acho que o cara mal conseguiu ganhar o PVP O MVP né, quer dizer Não, eu ganhei ainda 5 Ah, então é um festival do futebol Tá E é o que está em destaque mesmo Eita mentiroso do céu Comumente Assim é uma coisa Agora O cara acertando um Charigan ali Que mentiroso Isso Toma Eita delícia Ok Chupa Trouxa Bora Varra e trouxa O que é que sou eu cara Será que o cara quer que eu jogue 15 packs de futebol Vamos ver quem sai ganhando daqui Muito ruim Muito ruim Na moral O ruim é uma proposta O legal do mod arena Que Só para explicar para vocês É só para tentar explicar para vocês O legal do mod arena Caraca 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 É tipo O que Quando Assim O da BRMOT beleza Que São packs já configurados Mas assim Quando vocês O criador de conteúdo Criador da oficina Vocês fazem o pack Vocês tem a opção De Distribuir né Dar uma mesclada Uma misturadinha Entendeu Essas é as vantagens De fazer um De fazer um Um pack né Do teatro da comunidade Você como Criador De oficina né Porra louco Bailão Olha que delícia Pega Olha que delícia Olha que delícia Eita Mentiroso Então Você pode dar uma mesclada Colocar todos os tipos de modos Inclusive até um Que eu fiz um vídeo Uns meses atrás né Eu acho já Que eu fiz o primeiro pack Que eu vi Desde que eu Jogo o BattleBlock No modo arena Que o cara Colocou o quanto tempo No modo Eu achei muito maneiro Então São N possibilidades né Então Eu não acho muito legal Ah eu vou fazer Como é que faz isso? Boa Boa Entendeu como é que se engana Trouxe é assim Tá Tá Mentiroso Que eu fiz o mesmo movimento É É èmes Combina Você sabe que buraco você não passa, né? Eita, nossa! Mas também nem eu, é... Ah, mas eu vou fazer esse... Nem que seja... Não sei se foi, vamos ver, né? Se ele aceitou... Não, ah, sacanagem, hein? O tempo certinho, cara, para de mentir, para de K1 É, dessa vez, literalmente foi ele mesmo Tamo aí, 5K1 Em relação ao filho do que ficar passando raiva com o Pek, que... Por exemplo, aqui é uma hora, cara, do Pek ir lá, não Até você conseguir passar no Charigana Nossa, que sacanagem isso, hein? Caraca, gente, isso daqui... Caraca, gente Mentiroso! Mentiroso demais! A bola foi só... Foi lá para Jerusalém, aqui Meu Deus, que ruim! Eu não sei onde... Ah, o cara está caindo aqui, é... Não estou vendo como é que ele está morrendo nessa serra ali Como é que ele está conseguindo isso? Como é que ele está conseguindo isso? Corra! Corra! Não! Boa! Não! Não! Caralho! Caralho! Será que é fogo, gente? Boa! Boa! Ai, cara! Mesmo sendo um técnico só de futebol, a gente ri, cara Porque... É... É divertido, né? Não é aquele negócio forçado, que... Eu estou falando Aqui, se a gente perder, é tipo... Ninguém está ligando não, cara Agora o chato é aquele pack do teatro da comunidade De... Mapa mesmo Os caras fazem coisas que não existem Onde será que está caindo? Vou dar uma bombinha aí para você Nossa, cara Mais preciso que isso, eu duvido, gente De novo, cara Não! Não! Apenas isso como um jantar de graça! Caralho! Porra! Ai, caraca! Porra! Porra! O cara não quer caramba! Muito boa! Muito bom! Estou adorando esse pack! Só que o começo foi forçado! Aquela primeira fase foi, de verdade, desnecessária! Eu poderia até excluir ela e jogar outra no lugar! A segunda fase foi... Ihhh gente! Ai não! Isso daqui... Como é que faz isso? É... Com um chiclete, gente! Não tem como você... Eu acho que eu não estou sabendo fazer o arremesso... Olha que delícia! Gostou! Com um chiclete! 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 E é impossível, cara! Mas tudo bem, o MVP O MVP é meu, tá gente Mais um ponto para o NPC Aqui que eu não falo, eu tô de boa Esse aqui é um dos poucos Que eu não fico com raiva Porque Como eu falei, não é uma coisa irritante Agora aquilo dali, você Foi feito para não passar Isso aqui é chato, né Todo negócio não foi feito Para você passar E o criador acha que existe a possibilidade Aí não vai Putz, cara Ih, vai ter que contar um charigan Que monstro, gente, agora Eu preciso sair No meu lugar Isso Oh, seu junto É, vai ter que contar um chargamento Que monstro Que monstro É, vai ter que contar um chargamento Que monstro Eu vou sair Escalando um chargamento Vem esse random aqui gente, vamos ver se consigo pegar mais uma ainda Peguei, fez o barulhinho de que foi feito um gol ainda 35AE5 Bom, o ruim era entender essas aqui cara, para onde essa bola pode ir né Pish Boa 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 Boa! Boa! Dez! Solta essa bola! Pegou mais uma ainda! 11 a 0! 77! Aeee! Vamos lá! Ah! Que lindo! Nossa! Muito legal! Boa! Como é que suba aqui? Ah, tá! Ah! Isso é difícil, cara! Pensa que não, mas dá muito trabalho! Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou só fazer mais essa Porque senão não vou conseguir não E aí Agora o DDC Morre! Morre! Só pra eu ganhar o PVP O PVP O PVP Toda vez nisso Senão não tem graça, gente! É desperdício Vamos pegar o PVP Vamos pegar o PVP 9 a 2, 10 a 2 Beleza! Vamos com Vamos com o último Lote aqui, né? Tonight's game is brought to you by Yarn Yarn, it's a ball Ixi Uuuuh! Nossa Senhora! Gelo, cara! É uma desgraça! Aí os caras ainda Os caras sem família Coloca gelo É pra arrebentar Eu não vou nem tentar Ah! Oxi! Como é que tu saiu aqui, filho? Toma! E toma também, faz certo! Bem feito! O que foi isso? O que foi isso? Chupa! Oxi! Pô! Pô! jest Esse eu acho que foi ele Ele me atacou um pouco mais Do que eu dessa vez Que granada não foi Foi só os espinhos que eu matei ele Assim como ele me matou em vários espinhos 11 a 2 Puts, gente, isso daqui Deixa eu fazer agora o ruim O ruim Eita, delícia Ok Mais prático, né, gente? Eu acho, eu não sei, mas acho que pegou Vamos lá Última parte Última fase agora 12 a 2 14, né Filha da Toma aí, o preso, toma aí mais um Toma mais um, toma mais um Toma mais Mais Pô, cacete, isso daqui é ridículo Toma mais Ele tá pedindo mais, né? Toma mais Parece que você não cansou ainda não É muito chato O modo como você colocou esse gol Ele mesmo faz, cara É ridículo Beleza 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 Toma mais Toma mais que você tá precisando de mais granada Toma mais que você tá precisando de mais granada ainda Olha Olha aqui Tá, pelo menos o MVP é meu, gente Toma Toma mais 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 Até você aprender Toma mais Mais Agora eu vou ficar aqui Tá, vamos lá Toma mais Mais Toma mais granada Toma mais granada Toma mais É o que você quer, né É ridículo, cara Esse modo que você fez aqui 6 a 12, né Fazer o que Um golpe roubado desse, cara Tudo bem Pelo menos o MVP é meu E foi 12 a 3, né Afinal de contas Tava precisando disso Porque Na moral mesmo Tava começando a encher o saco Esse negócio de Ficar jogando só pack chato Que é o que eu tô jogando Nesses últimos vídeos aí Só me estressando Com pack ruim Um pior do que o outro, né No mais é isso, galera Se gostaram do vídeo já sabe Deixem seu likezão nele Se inscreve no canal Que isso ajuda muito Comente o que vocês acharam Semana que vem Temos mais Era o meu Filipe chat Da comunidade pra vocês E se eu ver Que eu tô Se duvidar Mais arena Porque ninguém merece Esse pack mal feito aí, tá Então Até a próxima Falou Tchau, tchau